Eu acho que é o 20 Episódio da Nantes Férias Eu acho que é o 20 Episódio da Nantes Férias É... Eu não gostei Porque eu simplesmente Joguei alguns jogos aqui Como vocês estão vendo Para de 1 like se colocar nada Deixa eu ver o teu jogo contra o Toronto Personalize 0, eu não vou usar camisa aqui Essa camisa é bonita Só 20% Mas estão ligados Essa da Adidas é muito bonita Vamos com a da Umba Que a da Umba é bem top A gente tem passo torcedor da camisa Umba e da Adidas Adidas oferece 240 milhões de euros E a Adidas oferece 300 Então 140 milhões de euros E é assim que a gente tem E a gente tem um clube bem bom assim Todo mundo de olho na fera Três partidas, três gols Tá voando Vamos nessa já A partir de agora Boa noite Boa noite Eu sou o Gustavo Vilani Boa noite Atravessa a marcação Olha o gol Defendeu meu goleiro Tentou cruzar para a área Chega bem na marcação Atenção Defendeu 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 Vai costando o centro do Cristo goleiro Escandeio tá na área Corta bem o escandeio Joga simples e sério Olha só pra fazer Isso Isola o perigo Tranquilo defesa E o cento vem com essa escalação Olho na tela Vai partir o partido Mano League Aleluia Caleb Seguraram bem dessa vez. Estou lento. Vem descendo em direção ao gol. Recupera a defesa esperta. O ataque está morto. Enete. Estão. Boca por margem. Fecheia, pecheia bem. No posição ruim. Vem aqui. Defendeu, passou para uma própria bobagem, que alívio Caio Alívio ia fazendo uma lanvança gigantesca, ainda bem que fez a defesa depois Pega o goleiro, bom defesa Teve falta no lance, o árbitro no entanto dá a vantagem, segue o jogo Foi de Carri, pega o goleiro, bate o bate O reforço que ele guardou, depois da grande defesa do goleiro Chega bem, acaba com o patasquismo Atenção! E o remoto está viva, pega com segurança, o goleiro fecha o gol, que momento Caio Essa foi tranquila, Vilani, mas a defesa de antes foi sensacional Johansen, agora está fechada no perigo Atenção, perdeu! Osório Eles vão descendo, vão avançando, entrada feia no carrinho, o árbitro viu, deu a falta Rizón, arrepia a bola dali Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque Se fizer desempatar! Se fizer desempatar! Atenção, perdeu! Atenção, perdeu! E é penalti! Nossa, eu vou levar cartão, vou preparar aqui Será que tem como substituir? Não, não sei Não, não sei que não, você vai passar Atenção, perdeu! Bateu para o gol! E é... Esqueci de apontar o positivo Jogo empatado mais uma vez! Elétrico! Que finta! Deixa a marcação à toa! Abasta o cruzamento! Levava o perigo! Desarma! Mata o ataque! Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque! Fala! Fala! Essa é o gol! Pra fazer desempatar! O que design foi isso, mano? Biomão 100! Vai carregando no ataque! Fala! 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 É aquele roteiro do jogo! وا Passam as faredes e dupla Cargou um a menos, vejam só! Olha, ele comece com um belo cruzamento para a área. O companheiro estava bem posicionado! E não desperdiçou nas todas de cabeça. Pager com a bola... Dá o bote para cortar o passe! Falta pouco para o intervalo agora O jogo está disputado Mas o Zé vai levando a melhor, Caio Que jogaço, Guilherme É lá e faz Cinco gols, só no primeiro tempo Olha, o ataque fez três gols e merece energia É agora Gol, interceptação Olha o ataque Uma chance Vai para trás Esgantei o cobrado Atenção Gol Bravo O bagar para embalar O Caio O Zé O Zé E aí O apito final Quatro Quatro a quatro Três a três Cinco do tempo Vamos nessa aí Esportes Mostra para você Até aqui Tudo igual Autoplacar Desce para o ataque Vem da partida direta Vou fazer meu serviço de tanque Gerenciamento do time Eu vou trazer O Coch Que é um Puto Do Ivan Antes E isso Não é como o Doce Que eu vou fazer Tipo Escandeio Chance para passar Na frente do placar O time O time ganha escandeio Já retoma A bola do campo inimigo É muito futebol ao vivo Para vocês Tudo aqui na ETV A casa do futebol ao vivo Tem tudo para ser um bom jogo Vilenio A torcida tem a meia Pode bater Para desistar Gol Para passar A frente Com o Barreiro Que coisa A Bajer com a bola Vamos acompanhar Esse ataque E siga de parte A marcação Nada Um 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 Rápido, rapidíssimo, saiu mais um. Rapaziada, a gente tá um pouco de giro. Grande jogo dos enquadrinhos. Permite-a. Que beleza de desarme pra Cavalho. Mano, mano, com o goleiro pra fazer. Meu Deus. No tablação, tem lido ainda. GOOOOOOOL! Pra meter fogo no jogo, placar aberto ainda. O relógio marca, são 15 minutos, já passados na segunda etapa. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Eu quero que você não pode ser em parte. Osório. Emetia. Bem louca no cipé do goleiro. Um, dois, dois. Rapaz, atenção, goleiro, erra o imperigo. Chegou bem. Sinto batalha, coelho. O que graça? Roupa aberto escancarado para ele. Vai descendo, ganha campo. Recupera a defesa e se desverta, o ataque está morto. Recupera a bola na área. Não perca o próximo jogo, direto do sofá da sua casa, você curte da EA TV. É para passar a frente. Alivie a defesa e se isola da EA TV. Passa interceptado, acompanha o meio do ataque. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Boa roubada. Bola para o Vizinho, na segunda trave. O Vizinho. Bola para o Vizinho. Bola para o Vizinho. 6x5. Vamos para o jogo, tem mais bola para rolar, fim de partida dramática, estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. Rosório, bola para o Insigne. Beleza! Beleza! A defesa do João era muito melhor, e ele teve que fazer tudo sozinho, foi bem demais o goleirão. Sobra a campo para ele jogar a tensão, jogador para veio jogar a frente do nosso defesa, nesse segundo atarde aparece a opção, nesse segundo atarde, deixa você ver. O último instante, o time desce tentando o gol da vitória. Nossa, já era, está indo virar. Tem espaço, pode arrumar o contra-ataque. Hum, passe errado. Lateral marcado. O técnico resolve ele cheio do time. E desce para o ataque moral. É, já perdi nem de fazer. Fernandeschi. Olha o ataque, pode vir perigo. Não deu em nada. Não, não dá bola, fica com a defesa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, tem a perfeição. Ah, tem a perfeição. Ah, que peraí isso. É uma cara do gol, mano. Não dá para o ataque, os companheiros pedem a bola. Não deu esse gol, agora não se juntou contra o ataque dos caras. Vamos encaixar para o contra-ataque. Ah, tem a perfeição. É o gol aqui, o defesivo. Ah, tem a perfeição. Vai de cima. Aguardo para o gol. Para fora. Perdeu. A bola passa arrastando no gol, se chance perdida, Caio. Foi uma ótima oportunidade no contra-ataque, o Ilani. E por muito pouco o gol não saiu. Tudo igual. O Macar vem mais um ataque. Não falta muito tempo. Quem sabe a vitória. O jogo está acabando. Eu sabia, eu sabia que ia ser um gol. 7x6. É aquela velha máxima do futebol. A equipe não foi eficiente.